Qual o atual? A boa cidade está numa expectativa muito grande de reverter essa colocação indigna de 11º lugar pela grandiosidade da escola e através desse enredo, um enredo genuinamente brasileiro de uma fruta fantástica que é o caju e o samba que a gente conseguiu acertar a mão e sair na boca do povo e a gente espera o melhor para a escola que a escola realmente merece Te vejo aqui, agradece, parabeniza O samba está maravilhoso E quer saber, está mais para castanha ou para o caju? O caju é uma fruta deliciosa, eu Bom carnaval, obrigado